E isso a partir do ano que vem já vai estar valendo, a declaração... Isso, a Receita pretende disponibilizar a partir de 2013. Ah, 2013, 2013. Então, 70% dos contribuintes estão enquadrados nessa situação, ou seja, uma grande parcela da população vai ter a entrega da declaração facilitada, ou seja, ele não vai ter custo para entregar essa declaração, não vai ter que pagar um contador para elaborar e tudo mais, ele mesmo vai conferir os dados e aceitar a declaração. Já que a gente está falando de declaração de imposto de renda, depois a gente fala das outras simplificações, o que orientação o senhor dá para o contribuinte? Porque a partir de março a Receita disponibiliza o programa na internet para o contribuinte fazer a sua declaração. Nós já estamos em dezembro, o final do ano já está aí praticamente no fim. O que o contribuinte pode fazer para agilizar a sua declaração, para se organizar e não deixar para a última hora? A principal dificuldade que o contribuinte encontra ao preencher a declaração é ter todos os elementos em mãos. Ele vai obtendo recibo médico, vai pagando escola, ele vai guardando os documentos das atividades dele durante o ano, muitas vezes de forma esparsa. E na hora de preencher a declaração ele encontra a documentação. Então o contribuinte organizado ele mantém toda a documentação no local só, numa pasta. Ao longo do ano, né doutor? Assim, quando ele for preencher a declaração, basta ele pegar aquela pasta e sentar e preencher toda a declaração e enviar. Uma declaração de uma pessoa assalariada não deve demorar mais que uma hora para preencher e enviar para a Receita. Tá certo. Doutor, a gente estava falando das demais simplificações. O senhor falou que o desembarasse nos aeroportos vai ficar mais fácil a partir de agora. Por quê? Então, dentro dessas medidas de simplificação, de facilitação da vida do contribuinte, a Receita anunciou ontem o fim da declaração de bagagem acompanhada para aqueles contribuintes procedentes do exterior, seja por via aérea ou rodoviária, né, que não trouxer mercadorias acima da cota. Que no caso de viagem rodoviária é de 300 reais e de viagem aérea é 300 dólares e viagem aérea é 500 dólares. Ou seja, a pessoa que não trouxe acima da cota não precisa fazer a declaração de bagagem acompanhada. Isso facilita porque diminui as filas nos aeroportos, né, e dá celeridade ao desembarasso do passageiro. Correto. E há também outras simplificações, né, em declarações da Receita. Sim, a Receita, ela instituiu já há alguns anos o sistema público de escrituração digital. O que é o sistema público? A empresa, ela entrega para a Receita, né, por via eletrônica, magnética, toda a contabilidade dela. Ora, se a Receita já tem toda a contabilidade dela, ou seja, toda a história da empresa nos seus computadores, a Receita vai dispensar o contribuinte de preencher determinadas declarações que são redundantes, ou seja, que o contribuinte faz com base na sua própria contabilidade. Então, a Receita pretende abolir a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da IPJ, né, a declaração do Simples Nacional, a declaração do ITR também será extinta. Então, são sete declarações que, entre 2012 e 2014, serão extintas pela Receita. Uma boa notícia porque é a desburocratização, digamos assim, né, menos trabalho para o contribuinte, evidentemente. E isso não compromete a fiscalização da Receita. Sim, de forma alguma. Continua tendo acesso aos dados todos dos contribuintes. Exatamente. O contribuinte, as entidades representativas dos contribuintes, dos contadores, né, do comércio, da indústria, reclamava muito de que a Receita pedia muita informação, né. Informações que, muitas vezes, a Receita já podia obter de outras formas. E, com a modernização, com a informatização, realmente está na hora de simplificar a vida do contribuinte, né. Eu acredito que, em alguns anos, né, a gente tem visto uma mudança muito acelerada na informatização, na internet, né. Eu acredito que, em alguns anos, a tributação, ela vai ser automática. O contribuinte não vai precisar mais preencher declaração, nada. E a sonegação vai ser cada vez mais difícil. Porque, à medida que o contribuinte compra alguma coisa, que ele consome, né, que ele obtenha uma renda, vai ficar cada vez mais difícil sonegar, porque os controles eletrônicos vão ser muito bem feitos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Na verdade, tem mais um assunto que eu gostaria de tocar, já ia me esquecendo, mas é um assunto muito importante, que é sobre a destinação do imposto de renda, né, de parte do percentual do imposto de renda para projetos sociais. Ontem, nós tivemos aqui a vice-presidente do Condica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, a partir deste ano, também, os idosos podem ser beneficiados com essa destinação, né, doutor? Sim. A legislação, ela permite que o contribuinte, pessoa física, que declara no modelo completo, possa fazer a destinação de 6% do imposto que ele apurou na declaração, né, para os fundos municipais, estaduais e federal de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Isso daí era uma dedução do imposto que a legislação já previa há muitos anos, né. Qual que é a vantagem de se fazer isso? Olha, o brasileiro vive dizendo que os tributos são aplicados de maneira indevida no Brasil. Por meio dessa destinação, o contribuinte pode escolher onde que ele quer aplicar o recurso, ou seja, nesse caso, para beneficiar crianças assistidas pelas entidades municipais. Porque, à medida que ele faz a destinação desse recurso para o Conselho, para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho vai distribuir os recursos das entidades que assistem crianças na região. Então, ele está usando o dinheiro do imposto que ele iria pagar para beneficiar as crianças do município em que ele mora. Mas, agora, os idosos também podem ser beneficiados? Sim, a partir desse ano, a legislação permitiu também a destinação, também de 6% do imposto apurado na declaração da pessoa física, que declara no modelo completo, e também das pessoas jurídicas, que declaram pelo lucro real, no caso da pessoa jurídica, 1% do imposto, também ao Fundo Nacional do Idoso. Fundo Nacional, Municipal ou Estadual do Idoso. O Brasil é um país que, até 2050, vai ser o sexto país com maior quantidade de idosos. E é um país que não tem políticas de proteção ao idoso. Então, é uma forma do governo estimular, através de destinação, a criação de uma estrutura para o país para atender os idosos. É bastante importante, lembrando que em Arasatuba há um déficit considerável de vagas para idosos em abrigos. Então, essa é uma boa notícia, porque as pessoas vão poder colaborar, fazer a destinação de parte do seu imposto de renda, para ajudar essa população que cada vez vem envelhecendo mais. E, como o senhor bem disse, não há políticas pensando nessa população idosa. Doutora Danielson, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tem algum telefone da Receita? O contribuinte pode entrar em contato, em caso de dúvidas? Sim, a Receita atende por um telefone que se chama Receita Fone, que é o telefone 146. Nós temos também atendimento na delegacia, através do telefone 3607-0300. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Uma única observação em relação à destinação é que a destinação tem que ser feita dentro do exercício. Até o dia 30 deste mês. Exatamente, até o dia 30. Para ser possível a dedução na declaração apresentada, tanto pela pessoa jurídica, quanto pela pessoa física no ano que vem. Até o dia 30, isso quer dizer até a próxima sexta, sem ser amanhã, na outra sexta, essa destinação tem que ser feita. Exatamente. Ele tem que fazer isso, procurar o fundo municipal do idoso ou da criança ou do adolescente, obter lá um recibo bancário, ir até o banco, fazer o depósito, pegar o recibo com o fundo e guardar para apresentação a Receita, se eventualmente a Receita solicitar. Tá certo, doutor. E também tem o site da Receita, né? Receita.fazenda.gov.br. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Tenha um Feliz Natal. E até a próxima vez. Eu é que agradeço. Feliz Natal a todos. Muito obrigada.